Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 16 de outubro de 2024, em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Capricórnio! Hoje o universo sorri para você com uma energia poderosa, que marca um antes e um depois em sua vida. Este é um dia em que você começa a ver que o que antes parecia impossível ou distante, agora se torna mais tanguível, quase ao seu alcance. É como se a vida estivesse lhe mostrando um novo horizonte, cheio de oportunidades que você não havia contemplado antes. Hoje você se sente mais forte, mais determinado, e essa força interior o leva a mirar o futuro com clareza. A carta do mundo simboliza o fechamento de um ciclo importante em sua vida. Você superou grandes provas, muitas vezes sem perceber o que o destino estava lhe preparando. Hoje, você está pronto para abrir uma nova etapa cheia de aprendizados e com uma vibração muito mais elevada. É hora de colocar sua atenção em seus sonhos, aqueles que você pode ter adiado ou considerado inatingíveis. O universo está te empurrando em direção a eles e assegurando que você pode alcançar o que se propôs a fazer se continuar em frente com fé e foco. Quanto ao amor, se você tem uma pessoa especial em sua vida, a conexão que vocês compartilham hoje se aprofunda. Há uma faísca no ar, um encontro mágico que reacenderá os sentimentos entre vocês. Não é apenas uma simples atração, mas uma união mais forte do que você imaginou. O dois de copas lhe diz que este é um amor destinado, que superou obstáculos e está pronto para florescer. Se houve momentos de distância, hoje é o dia em que as palavras não serão necessárias, porque olhares e gestos dirão tudo. Este é um amor verdadeiro, que o impulsiona a dar o próximo passo com confiança e segurança. Para os capricornianos solteiros, há uma pessoa em seu ambiente, possivelmente alguém relacionado ao seu trabalho ou atividades diárias, que sente uma profunda atração por você. Hoje você pode notar sinais, pequenas dicas que revelam o que essa pessoa sente. Embora ela ainda não ouse dar um passo definitivo, é evidente que ela se sente atraída por você e está pensando em você mais do que você imagina. No campo profissional, as comunicações fluem rapidamente e uma oportunidade importante pode se apresentar do exterior ou por meio de uma empresa internacional. Mesmo que você sinta certos obstáculos ou inseguranças no início, não se preocupe. Hoje, uma mulher-chave pode ajudar você a resolver todas as suas dúvidas e facilitar o caminho para essa nova fase na sua carreira. A Carta do Mundo aparece aqui novamente, indicando que essa mudança está alinhada com sua missão de vida e o levará a um patamar mais alto, tanto profissional quanto espiritualmente. Finalmente, a Road to the Fortuna gera a SEU favor. O destino está em movimento, e as mudanças que você está vivenciando hoje não podem ser detidas. É um sinal claro de que o que está acontecendo faz parte do seu caminho. Às vezes, o medo da mudança pode nos paralisar. Mas hoje, o conselho é se deixar levar, confiar que o universo está guiando cada passo e que o que está por vir será muito melhor do que você imaginou. O passado, com suas decepções e promessas não cumpridas, não tem mais poder sobre você. Agora é a hora de olhar para frente e focar nos seus sonhos, porque o universo lhe devolverá tudo o que você pensou ter perdido, mas multiplicado. Leitura de Tarot de hoje para seu signo O Julgamento 20 Esta carta simboliza um renascimento poderoso. Hoje é um dia em que você sentirá que as provações que enfrentou finalmente o levarão a uma nova luz. É um momento de ressurreição emocional e pessoal. O que parecia morto em sua vida agora floresce com vigor renovado. O Julgamento lembra que você passou por muitas provações, mas a superou, dando a você a oportunidade de avançar para um novo estágio cheio de sucesso e reconhecimento. O Imperador 4 Esta carta reflete poder pessoal e estabilidade. Hoje você se sente no controle. Capricórnio O Imperador lembra que você tem força para enfrentar qualquer desafio e sair vitorioso. No lado econômico No lado econômico, esta carta indica que você está se preparando para reinar em seu campo, alcançando sucesso notável em projetos futuros. Você está consolidando sua missão de vida e o trabalho que o aguarda será tanto uma conquista profissional quanto uma vocação profunda que lhe permitirá brilhar. Os Amantes Sexta O amor desempenha um papel importante no seu dia. Capricórnio Esta carta revela que há alguém em seu ambiente que está observando você com admiração silenciosa. Embora essa pessoa não tenha revelado totalmente suas cartas, é evidente que ela sente uma conexão profunda com você. Os Amantes convidam você a abrir seu coração e confiar que o amor verdadeiro está próximo. Este relacionamento será bem merecido e o levará a um novo estágio de amor cheio de estabilidade e harmonia. Novo de Copas A Carta dos Desagios Realizados Hoje, Capricórnio, é um dia em que você pode se sentir no topo do mundo. O Nove de Copas indica que as conquistas que você buscou estão finalmente ao seu alcance. Tudo o que você desejou, especialmente no lado emocional e pessoal, está começando a se materializar. Você sente uma energia que o empurra para frente com confiança, e essa confiança é a chave para atrair ainda mais abundância para sua vida. Sete de Espadas Um aviso aparece aqui. Há alguém observando você silenciosamente, alguém que pode ter intenções negativas ou um interesse oculto. Esta carta aconselha você a ser cauteloso com quem você compartilha suas ideias ou projetos, especialmente em relação a dinheiro. Nem todos ao seu redor têm as melhores intenções, então é crucial manter os olhos abertos e evitar confiar em quem não lhe transmite segurança. Capricórnio, hoje é marcado por um poderoso renascimento em todas as áreas da sua vida. Você passou por provações importantes e agora está se preparando para uma fase de sucesso e realização. O amor também desempenha um papel significativo, com alguém próximo a você começando a mostrar interesse. No entanto, você deve ser cauteloso com aqueles ao seu redor, pois há forças negativas que podem tentar atrapalhar seu caminho. Confie na sua intuição e siga em frente com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Este é um momento de transformação e crescimento, onde você brilhará como nunca antes. Siga em frente com confiança. Capricórnio, porque o universo está do seu lado. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Capricórnio, as energias do universo favorecem você no âmbito financeiro. As cartas mostram que uma mudança significativa está no horizonte, especialmente relacionada a uma oportunidade profissional que pode envolver o exterior ou uma empresa que atua em outros mercados. Embora a princípio você possa sentir alguma incerteza sobre essa mudança, uma mulher-chave em seu ambiente, talvez alguém relacionada a essa nova oportunidade estará disposta a orientá-lo e responder a todas as suas perguntas. Confie na ajuda dela para superar quaisquer obstáculos que você possa enfrentar. A Carta do Mundo, que representa o ápice de um ciclo e o início de um novo, diz a você que essa mudança na sua carreira ou negócio está em total alinhamento com sua missão de vida. Não é apenas uma oportunidade financeira, mas uma experiência que o levará a um novo patamar de realização pessoal. Prepare-se, pois as comunicações serão rápidas e os resultados, embora possam parecer distantes no início, virão mais cedo do que você imagina. Mantenha a mente aberta e esteja pronto para receber as oportunidades que se apresentarem hoje. Além disso, a Roda da Fortuna está girando a seu favor, indicando que as mudanças que você está vivenciando não são acidentais, mas parte de um destino inevitável que o levará a melhorar suas finanças. A estabilidade econômica que você estava procurando pode estar muito mais perto do que você imagina. As cartas o encorajam a não temer a mudança, pois ela traz consigo grande prosperidade. As oportunidades que se apresentam hoje terão um impacto duradouro, então é um bom momento para confiar em sua intuição e dar passos ousados. Por fim, quanto à sorte, hoje é um dia para confiar plenamente que o destino está conspirando para que tudo corra bem. O número 11, um número mestre kármico, está com você. Use-o como um talisma. Escreva-o em um pedaço de papel branco e coloque-o sob seu travesseiro, permitindo que sua energia guie suas decisões financeiras. O universo está trabalhando a seu favor, então não hesite em perseguir o que você deseja. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 16 de outubro são 46, 31, 28, 19, 37, 8. Amor diário. No amor, Capricorne, este é um dia especial para relacionamentos. As cartas apontam para um momento-chave de conexão profunda com seu parceiro ou alguém especial. Se você sentiu que seu relacionamento passou por momentos de distância ou dúvida, hoje será um dia de clareza. A carta 2 de copas destaca a união e o comprometimento entre vocês dois. Esse vínculo que vocês compartilham é mais forte do que você imaginava, e as provações que vocês superaram serviram apenas para fortalecer a conexão entre vocês. Hoje, pode haver um encontro ou conversa que reacenderá aquela centelha entre vocês dois, uma centelha que iluminará o relacionamento de uma forma mais intensa do que nunca. Se seu parceiro tem sido distante ou reservado, hoje é provável que ele se aproxime de você com uma declaração clara de intenção. Vocês dois descobrirão que o que vocês têm não é apenas um relacionamento passageiro, mas um amor profundo e verdadeiro, destinado a durar. Este é um amor que transcende obstáculos, e vocês dois estão dispostos a trabalhar juntos para fazê-lo crescer. Para os capricornianos solteiros, o dia traz sinais de uma pessoa especial em seu ambiente. Você pode não ter percebido, mas alguém próximo a você, possivelmente em seu ambiente profissional, que está pensando em você mais do que você imagina. Embora essa pessoa tenha sido cautelosa em demonstrar seus sentimentos, hoje pode haver sinais ou dicas que lhe permitirão saber suas verdadeiras intenções. Preste atenção aos pequenos gestos, olhares e palavras não ditas, porque eles podem ser o início de algo mágico. Embora o amor tenha estado presente em sua vida, hoje você se sentirá mais aberto a receber e dar em igual medida. A energia deste dia o empurra a deixar para trás quaisquer medos ou dúvidas do passado. Não permita que experiências anteriores o impeçam de viver plenamente este novo capítulo em sua vida amorosa. Confie que o universo está guiando você em direção ao relacionamento que você merece. No trabalho, no local de trabalho, este é um dia cheio de oportunidades e transformações. As cartas mostram que você pode receber notícias importantes relacionadas à sua carreira, especialmente se você tem buscado crescer ou se expandir para novos horizontes. Uma empresa internacional ou um projeto relacionado ao exterior pode surgir em seu caminho, oferecendo a possibilidade de crescimento não apenas financeiro, mas também pessoal. Embora possa inicialmente parecer um desafio, você deve confiar que as cartas indicam uma mudança positiva. O mundo, como representação de culminâncias e novos comércios, sugere que você atingiu um ponto de sucesso onde todo o esforço que você investiu começará a dar frutos. Hoje é um bom dia para refletir sobre objetivos de longo prazo. Você está no caminho que o levará à satisfação profissional que deseja. As cartas o convidam a olhar além dos obstáculos imediatos e a manter uma visão clara de seus objetivos. Se você sentiu que as coisas estavam se movendo lentamente no trabalho, hoje você notará que as comunicações fluem mais rapidamente. Você pode receber respostas positivas para projetos que estavam em espera ou novas propostas inesperadas podem surgir. A chave é não se deixar intimidar pelos desafios que podem surgir. A Roda da Fortuna indica que essas mudanças são parte de um ciclo natural de crescimento e expansão. Este também é um dia para confiar na sua intuição ao tomar decisões de carreira. Uma mulher em seu ambiente pode ser crucial para ajudar você a navegar neste novo capítulo profissional. Ouça seus conselhos e deixe-a guiá-lo em tempos de incerteza. O sucesso está ao seu alcance. Capricorne. E hoje é o momento de dar um passo firme para a frente. Saúde. Quanto à sua saúde, Hoje as cartas convidam você a prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. A mudança de ciclo que as cartas mencionam não se refere apenas aos aspectos materiais da sua vida, mas também à sua saúde geral. Este é um dia ideal para fazer uma pausa e refletir sobre como você está cuidando de si mesmo. A conexão corpo-mente-espírito é fundamental. E hoje você pode sentir a necessidade de nutrir essa conexão de uma forma mais consciente. A cor azul profundo, que as cartas sugerem como chave para sua energia do dia, está ligada à calma, tranquilidade e introspecção. Use-a para meditar, para se centrar e para encontrar equilíbrio em meio a qualquer estresse ou ansiedade. Se você sente que sua mente tem estado muito ocupada com preocupações, hoje é o dia perfeito para fazer uma pausa, desconectar e focar no que realmente importa, seu bem-estar. Fisicamente, você pode notar que sua energia está flutuando. Não se esforce demais e ouça seu corpo. Se precisar descansar, faça isso sem se sentir culpado. A Roda da Fortuna em sua leitura indica que mudanças também podem se manifestar em sua vitalidade. Por isso, é importante que você mantenha uma rotina equilibrada e saudável. Exercícios moderados, uma boa dieta e momentos de relaxamento serão essenciais para mantê-lo no seu melhor. Emocionalmente, este é um dia em que você poderá experimentar maior clareza e visão sobre seus sentimentos. O número 11, associado ao terceiro óleo, convida você a se conectar com sua intuição e prestar atenção aos sinais que seu corpo lhe envia. Se você tem ignorado alguma sensação ou sintoma, hoje é o dia de enfrentá-lo e buscar soluções. Não deixe que pequenas enfermidades se acumulem. Se necessário, busque apoio médico ou terapêutico para manter sua saúde em ótimas condições. Família e amigos. Na esfera familiar, hoje é um dia em que a comunicação flui mais aberta e sinceramente. As cartas mostram que você pode estar em uma posição de liderança dentro de sua unidade familiar, o que lhe dá a oportunidade de orientar e apoiar seus entes queridos. Se houve tensões ou mal entendidos, hoje é um bom dia para resolvê-los, pois o universo lhe dá uma energia de clareza e compreensão mútua. Aproveite este momento para expressar o que você sente e ouvir os outros. Os relacionamentos familiares podem ser desafiadores às vezes, mas hoje você se sentirá mais preparado para enfrentar quaisquer dificuldades que surgirem. A Roda da Fortuna lhe diz que os ciclos familiares estão em movimento, e você pode experimentar mudanças que, embora inesperadas, trarão consigo novas oportunidades de crescer juntos como uma família. Não tema essas mudanças, porque elas são parte do destino que o levará a uma maior harmonia e unidade familiar. Hoje você pode receber notícias de um familiar que mora longe, o que você não vê há algum tempo. Essa comunicação lhe trará alegria e pode abrir as portas para novas dinâmicas familiares. Aproveite a oportunidade para se reconectar e fortalecer laços com seus entes queridos. O número 11, mencionado em sua leitura, também pode estar relacionado a eventos importantes dentro de sua família, então preste atenção a quaisquer sinais ou coincidências que surjam hoje. Por fim, o conselho para este dia é manter uma atitude aberta e receptiva em relação aos seus entes queridos. Às vezes, o estresse diário pode afetar nossos relacionamentos familiares, mas hoje as cartas convidam você a deixar que o amor e a compreensão sejam os principais guias. Lembre-se de que a família é um pilar importante em sua vida. Embora às vezes surjam conflitos, o amor que os une sempre será mais forte. Compatibilidade. Hoje, Capricórnio, as estrelas estão especialmente a favor do seu relacionamento com os signos de Touro e Virgem. Esses signos de Terra, como você, valorizam a estabilidade, o esforço e o crescimento pessoal. Com Touro, você pode encontrar um parceiro leal com uma visão clara de onde vocês querem chegar juntos. A energia deste signo complementa perfeitamente sua necessidade de segurança, e hoje você pode descobrir que compartilha muitos objetivos comuns, tanto no amor quanto no trabalho. Virgem. Por outro lado, lhe dará o suporte necessário para organizar suas ideias e projetos. Sua atenção aos detalhes e foco no crescimento pessoal se alinham com sua busca por sucesso e realização. Hoje é um bom dia para trabalhar em equipe com um virginiano, seja na esfera profissional ou pessoal. Sua presença lhe dará uma perspectiva nova e fresca, ajudando você a ver além dos obstáculos imediatos. Com signos de água, como câncer e peixes, você pode experimentar uma profunda conexão emocional. Esses signos ajudarão você a se conectar com seus sentimentos e expressar o que você realmente tem dentro de si. Hoje, você pode encontrar neles o refúgio emocional, alguém que o entende sem a necessidade de palavras. A sensibilidade deles complementa sua abordagem pragmática, criando um equilíbrio perfeito em seus relacionamentos. Finalmente, com signos de fogo como Ares e Sagitari, você pode sentir uma atração intensa hoje. Esses signos inspiram você a correr riscos e perseguir seus sonhos com paixão. Embora suas energias possam às vezes parecer um pouco avassaladoras, hoje eles lhe darão o empurrão que você precisa para sair da sua zona de conforto e ousar fazer mais. Sua cor da sorte hoje. Azul profundo é a cor que vai te acompanhar hoje. Capricórnio. Essa cor, ligada à espiritualidade e à introspecção, vai te ajudar a manter a calma e a clareza mental em meio a qualquer desafio. A frase do dia. O destino está conspirando a seu favor. Siga seu coração e deixe o universo fazer o resto. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.